Eu não sou uma, sou muitas. Me chamam de camaleoa. No engenho, nos salões da Europa, na corte do Brasil, o que me move é a liberdade. E eu luto por ela até o fim. Existem ideais que atravessam o tempo. Nos Tempos do Imperador, a sua nova novela das seis. Música